Vamos em frente, lote 61, olha que maravilha, é uma CBR 500R, tá bonita, 17,18 E eu tenho quanto na moto? 22.200, 22.200, 200, 400 já tenho, 22.400, 400, 400 e vale, 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 vale 22.400 na moto, e vamos em frente, em frente, é uma 500R E 600, 600 e vale, 22.600 aqui no auditório, 22.600, 600 e vale, e vamos lá, e vale, 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 vale 800 online, 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 vou vender, 22.800, vou vender online, e vale, 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 vale Vou vender, 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 uma, 23, 23 arredondou no auditório, e 23.000 e 23.000, 3.000 na CBR Uma, e 23.200, parou não, mas vou vender, duas, e 23.200, vendida online É uma CBR 1000RR 1111, e eu já tenho 34.000 online na CBR, na Honda, 34.000 na Mil, 34.000 online, e vou vender, hein, olha que maravilha Vou vender online, 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 34.000, 34.000 a Honda, vou vender a moto, por 34.000 online e liberou E 24.000, vou vender a CBR 1000R 1111, e duas, online Vendi online, 34.000 Lote 64, retirou 65, 65 é uma PCX 150, 17, 18 E eu já tenho 8.000 online, e vamos lá 8.000 online, online, 8.000, 8.000 online na PCX, e vou vender Vou vender online, online, 200, 200, 200, 200, 200 E vou vender, uma, e 600 online E 600 online, 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 600 online, e vou vender online E 8.000, 6.000, 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 400. Entrou, 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 entrou no final. E 9400, você é venda, é venda, é venda, é venda. Uma. E 94400, você é venda, é online, online, online. 9600, 6600, 6600. Online primeiro, entrou outro online. Parou, não mais. E 600 só. Duas, online. E 9800. Agora vendemos, 9800, você é venda. O 68 também retirou. Essa daqui era zerinho, mas ela volta, tá? Só se for devolvida ao financiado, mas deve voltar. Zeradinho. 69. 400, 400, agora 600 é sua. 400 online, 600 é sua. 15600 e vou vender. Vou vender a moto 15600. Uma. 800. 16. 200 aqui. 200, 200, 200, 200 e vou vender. 16 de 200, 200 e vou vender. E de pé, 16600 na Lander. Uma. Parou. E 16700. Online. 700. 800 é sua. Não. 700 online. 700 online, 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 online. Parou, não mais. Vou vender. Uma. E 16 e 700. 800. Voltou, voltou. 800. Agora, 16 e 800 e vou vender no auditório. Uma. 16, 8, 8, 8. E do. E 900 aqui na minha esquerda. E 900 na Lander. E 900 na Lander. E vou vender. Uma. Duas. Não mais. E 17 mil. Vendido ali pro senhor. 17 mil. Só aguardar. Twister 9, 200. Vou vender. 200, 200 e vale, 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 vale. 9, 200, 200. É venda, é venda, é venda, é venda. Uma. E 9, 200. É venda na Twister. Online. E duas. 300. 300, 300, 300, 300, 300. E vou vender a Twister. Uma. E 9, 300. Vou vender. E duas. E 9, 400. Online, 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 online. Entrou mais 100. Mais 100 online, online, online. Vou vender. Uma. E 400. É venda online. Duas. 500. 500, 500. Voltou, voltou na moto. 9,5 na moto. Vou vender. Uma. E 9,5 vou vender a moto. Duas. Online. E 9, 500. 600. É hoje, hein? Hoje está difícil. Mas uma hora vai. Daqui a pouco vai. 9, 600 online. Parou, não mais? Uma. E 600 online. Duas. E 600. Vendi online. Vendi online. Vendi online. Obrigado. O 74 é uma YBR. 150 Factor. Já tenho 9,5. 9,5 online, 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 online. Vou vender, hein? Vou vender a marra. 9,5, 9,5. Vale, vale, vale. 9, 500. 500, 500. É venda, é venda, é venda, é venda, é venda. Uma. E 9,5, 9,5. Vou vender online, 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 online. É venda, é venda, é venda. E duas. Não mais? E nove mil e quinhentos. Vendi online. Vendi online. Obrigado. Agora vamos para o Banco Pan. Banco Pan, Banco Pan, todos os documentos prontos, tudo pago. Vai do lote número 76 ao 95. Vamos com as motos e entramos nos veículos. Depois voltamos com alguns veículos. Vamos para o Bradesco de novo, Itaú e daí adiante. Há 125 bis, 20 e 20 anos em modelo. E eu já tenho 9 mil e quatrocentos online. Agora é Banco Pan. Documentos prontos. E eu já tenho 9,400 na mais, na bis. Sente, 9,400 na bis, 9,400, 400 online, 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 online. Vou vender, hein? Vou vender online, 9,400, 400 online, online. Vale, 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 vale. 9,400, 400, tá tudo online, online. Vou vender. Vou vender a moto online. Uma, não mais, 500. 500, 500 aqui no auditório, 9,5, 9,5, mais 100, mais 100, 9,5 e vou vender. Uma. E 9,5, 9,5 é venda. E duas. 600. 600 aqui na esquerda, aqui na esquerda, 9,600, 600 e vou vender. 9,666. Uma. E nove, seis, seis, sete. 700, 700, 700, 700, 700, 97. E 700 aqui na minha frente. Uma. Ela é 20,20. 800. 800, 800, 800, 800 e vou vender. Uma. E nove, nove, oito, nove, oito. Duas. E nove, oitocentos. Vendida ali pro senhor. Nove, oitocentos. Obrigado. Agora vamos pro Banco Pan. Banco Pan, Banco Pan. Todos os documentos prontos, tudo pago. Vai do lote número 7,6 ao 9,5. Vamos com as motos e entramos nos veículos. Depois voltamos com alguns veículos. Vamos pro Bradesco de novo, Itaú e daí adiante. Há 125 bis, 20, 20 anos e modelou. E eu já tenho 9,400 online. Agora é Banco Pan. Documentos prontos. E eu já tenho 9,400 na mais, na bis. 9,400 na bis, 9,400, 400 online, online, online. Vou vender, hein? Vou vender online, 9,400, 400 online, online. Vale, 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 vale. 9,400, 400, tá tudo online, online. Vou vender. Vou vender a moto online. Uma. Não mais. 500. 500, 500 aqui no auditório. 9,5, 9,5, mais 100, mais 100, 9,5. E vou vender. Uma. E 9,5. 9,5 é venda. E duas. 600. 600 aqui na esquerda, aqui na esquerda. 9,6 é venda. E vou vender. 9,6, 6, 6. Uma. E 9,6, 6, 7. 700, 700, 700, 700, 700. 9,7. E 700 aqui na minha frente. Uma. Ela é 20,20. 800. 800, 800, 800, 800. E vou vender. Uma. E 9,8. 9,8. Duas. E 9,8. Vendida ali pro senhor, 9,8. Obrigado. Lote 80. Semana que vem, dia 20, tem mais motos. Mais motos. Leilão do dia 20. Lote 80. É uma CG 160 Titan. 19,20. E eu já tenho 8,200 online na moto. Olha que beleza. 8,200, 200 na Titan. 8,200 e vale. 400, 800. 8,400, 400 e vale. Vale, vale, vale a moto. 8,400, 400, 400 e vale. 8,400, 400 e vamos em frente. E vou vender, hein? Olha só que maravilha. 8,400 vou vender. Vou vender no auditório. 8,400. Uma. E 8,600. 600 aqui na minha frente. 600, 600, 600. E vou vender. Vou vender a Titan. 19,20. 8,600. 700. 800. 800. 800. 800. 800. 800. 7,800. 8,800. 8,900. 8,900. 900 e vale, 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 vale. 8,900 e vale. 8,900. Vou vender. Uma. 9,000. 9 mil. 9 mil. 9 mil. 9 mil. 9 mil. Aqui no auditório. 9 mil. 9 mil no auditório. E vou vender. Uma. E 9,9. e nove mil, vou vender aqui na minha frente e duas e cem, e cem online, online, online e nove e cem, cem, cem e vale duzentos, duzentos voltou para o senhor, nove e duzentos, duzentos voltou, nove e duzentos vou vender, uma e nove e duzentos Vou vender duas online e 300. E 300. E 300 online, 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 online. E 400 é o senhor. E 400 é o senhor. E 400, 400, 400. 9, 400, 400. E vou vender uma. E 9, 400. Vou vender aqui no auditório. Duas e 9, 400. Vendido para o senhor. Só aguardar. Vamos para o 105. É o lote, é uma start. 19, 19 anos em modelo. E eu já tenho 8 mil na moto. 8 mil online, online. Vou vender. Vou vender online, online, online. 8 mil, 8 mil, 8 mil. Vou vender a start do Banco Bradesco. Por 8 mil, 8 mil. Online, 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 online. E vou vender, 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 vender. Uma. E 8 mil é venda online, online. 100. 100, 100, 100. Online, online, online. E 800. E 100, 100, 100. Vou vender online, 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 online. E 800. Uma. E oito mil e cem online Vou vender online Quer ver? Pode ver Deixa ele ver a moto lá Oito e cem eu tenho online na moto Oito e cem, oito e cem, oito e cem não mais Vou vender uma e oito e cem online Vou vender online E duas e oito Oito mil e cem Vendi online A Start oito e cem Última moto do Bradesco é uma Harley Davidson Dois mil e catorze e catorze Atenção, manual do proprietário Somente a chave de presença Que ela tem, ela só tem a chave de presença No Estado Documento pronto Bradesco, vinte e nove Oito centos Online e trinta mil E tá liberado e vou vender Vou vender a Harley, trinta mil, trinta mil e duzentos Duzentos, quem paga mais leva a Harley Trinta mil e duzentos online, quatrocentos Quatrocentos online, 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 online Harley Davidson, trinta mil e cem Oito centos, oito centos Moto do Banco Bradesco E oitocentos, oitocentos online, online É venda, é venda, é venda, é venda Trinta mil e oitocentos Trinta mil e duzentos Trinta mil e duzentos Quem paga mais leva a trinta mil e quatrocentos na Harley Trinta mil e quatrocentos Com a tabela dela vou passar Cinquenta mil reais Olha só, hein? Custa muito Ela é quatorze E oitocentos Trinta mil e oitocentos Oitocentos online, 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 e vale, vale, vale Trinta e dois E quatrocentos Trinta e dois e quatrocentos Na Harley Davidson Trinta e dois, seiscentos Seiscentos online, tá liberado, hein? Quem pagar mais vai levar a Harley Trinta e dois, seiscentos online Online, online, é venda, é venda, é venda Tá liberado, vou vender online Trinta e dois e seiscentos Uma Oitocentos Oitocentos online, online, online Vale, vale, vale Trinta e quatro e quatrocentos Trinta e quatro e quatrocentos online Trinta e quatro e quatrocentos online Online, 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 online Vou vender online Uma E trinta e quatro, seiscentos 600 online, 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 34 600, vou vender a Harley, 34 600, 600, é venda, é venda, é venda, e 34 e 6, uma, e 34 mil e 600, vou vender online, e 800, e 800, 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 e vale, 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 34 800, e vale, vale, vamos em frente, e 34 800, e vou vender a Harley, Davidson, uma, e vou vender a Harley, duas, e trinta e quatro mil e oitocentos vendi online, trinta e quatro mil